Mesmo em dieta as coisas podem não ser assim tão sem saboronas como isso, não há a pensar em coisas assim mais animadoras do que só um peixinho quesido ou coisa assim, porque mesmo em dieta eu quero é tacho. Desta vez por acaso não é tacho, é tabuleiro. Vamos lá até ao fogão. Ora, aqui está a perninha. Adivinhem lá a quê? Pois, para ser deste tamanho, bem, também é pequena demais para ser de avestruz. Portanto, é de peru, é uma perna de peru. Está temperada, com vinho branco, massa de pimentão, ervas, massa de alho e agora a seguir vai ser atada, atada, para ir para o forno. E depois o acompanhamento. O acompanhamento vem diretamente do caminhonete do Alcino, que está ali à sexta-feira no Argo de Adrinhas. É diretamente do campo. Já vamos ver. Ora, pronto, já foi atadinho. Estão a ver aqui, concorda. Prontinho, está pronto para ir para o forno. O acompanhamento, ah pronto. Isto é batata doce, isto é batata normal, cebolinha. Porque isto não é só para mim. Eu vou acompanhar com grelos isto que aqui está durante oito dias. Nem ver, nem ver. A cebolinha, posso? A cebolinha ainda lá. Vou para dar-me um paladarzinho à boca, claro. Cá ficou no tabuleirinho. Cebola, batata doce, batata da outra. Mas para mim, que entrei numa grande dieta, cá estão eles. É os grelos. Pois, há que terá que ser. Ah, mas pronto, também há aqui mais qualquer coisinha. Chegou a altura então de começar com coisas mais animadoras do que uma dieta. Eu voltei ao Contemporal, que é do Douro, e como tem apenas 13,5, é a dieta. Se não fosse dieta, tinha, pá, e 14,5, é isso. 13,5. Contemporal, que eu às vezes engano-me e digo conventual e não é. Contemporal. Bom, meio pequeno, menos de meio, porque trata-se de dieta. Portanto, sem ser dieta, era até ali, com a dieta é... Pronto, é, olha, é científico, é científico. E vou começar por servir os grelos. Pronto. Prontinho. Agora, em cima dos grelos, tem aqui o vinagre que faz... Que eu gosto assim disto é vinagrado. Pronto. Vamos lá ver, eu quero acabar aqui mais. O que é que eu como mais? Vim? Eu gosto mais que me sirvam. Vai. Isso. Não, 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 é batata. Batata é zero, é cebola. Não, eu sou uma pessoa com muita força de vontade. Cebola, isso, pronto. Já está. Mesmo assim... Pronto, cebola. Isso não é cebola. Bom, está ali clandestinamente. Mesmo assim, tem bom aspecto, não tem? Vou então começar esta dieta. Fazer dieta é uma alegria. Estou muito satisfeito. Muito satisfeito. Bom, o peru é peru. Não é o meu preferido, não é? Nem sequer é farangassado. Mas pronto. Digamos que não é de comer e chorar por mais. Também não comi nenhum lavado. Não é também esta de baixo de todas, que é a taxa de janela aberta para deitar fora. Fiquemos por aqui, por segundo lugar, que é... Segundo lugar é a partir de baixo, que é... Não estava mal e com meio copinho de contemporâneo a coisa safa-se. E este também se safa bem. Ah, esqueci-me de dois A's. É porque é três A's. Eu tinha saudade de um ainda, não é? Vamos lá. Estou a fazer a classificação como deve ser. A minha agência de rating... Recebi uma proposta de oferta para me comprarem, a agência. Que era... Brothers, é assim uma coisa de... Não me esquisito. Aquilo cheirou-me a gamasso. Disse logo, não vendo. E mais nada. Amanhã há mais. O grande amor da minha morte. Quero dar um grande abraço, mas mesmo um grande abraço, um profundo abraço ao Guilherme Leite, porque me deu a oportunidade de prefaciar este seu primeiro romance. O livro é um misto de ficção e da diariedade ao fim e ao cabo. Se quiser saber mais, tenho de comprar este livro do Guilherme Leite. E as pessoas estão-me a dizer que gostam. Eu estou contente com isso. E as pessoas estão-me a dizer que gostam.